Eu queria saber de vocês o seguinte, esse dinheiro que vai ser aplicado nesse lance aí das armas, fomentar essa ideia e tudo mais, ele é ilegal ou a gente tá só criticando a ideia que tá sendo fomentada? Não, a gente não está criticando a ideia, a gente tá chamando a atenção pro absurdo que está sendo colocado diante do país e no momento em que o país vive, né? Sendo que isso parte de uma secretaria de cultura que ela deveria tá incentivando a arte e não a arte da guerra, a arte da arma ou... Porque você vê que isso é uma espécie, quase que uma espécie de vingança, sabe? E eu vou falar dessa ideologia violenta, miliciana que tem dentro desse governo. Esse governo, ele transita bem com isso, ele transita bem com a metralhadora, ele não transita com livro, ele transita bem com a metralhadora, com a bala perdida, ele não transita com circo. Você não vê esse governo apoiando o teatro, você não vê esse governo apoiando o show, você não vê esse governo apoiando o que normalmente ele deveria apoiar. Não, ele apoia a guerra, ele apoia a milícia, ele apoia a invasão ao Congresso, ele apoia a agressão às mulheres, ele apoia ao uso das armas. Você não vê, você não vê esse governo a nível cultural. Então, isso é um choque para a classe cultural, isso é um choque. Quando, sabe, há nove dias atrás vem um veto de uma lei tão importante que, porra, são seis milhões de pessoas, de brasileiros envolvidos fazendo arte, de alguma forma fazendo arte. Seis milhões de pessoas. E esses seis milhões de pessoas, de repente, porra, foi vetado o nosso projeto, mas de repente tem dinheiro para fazer um projeto ligado a armas, que é uma vertente desse governo. Então, isso leva ao choque. Então, não é uma crítica, ou porque eu não gosto, por causa daquilo. É uma realidade que a gente está vivendo, cara. Sabe? E é uma realidade que a gente precisa colocar na balança. Sabe? Ou você vai dar comida e vai matar a fome das pessoas, ou você vai, porra, comprar arma e, porra, distribuir. Mais ou menos, sabe, ficou muito louca essa história. E, por isso, ficou, atingiu em cheio. Porque, e eu entendo, e o Guga, desde o início, lá atrás, eu já repeti isso várias vezes e vou falar aqui resumidamente. E, justamente, a minha separação, o meu racha com o Bolsonaro, começou a acontecer justamente por causa da questão da Secretaria de Cultura. Entendeu? Porque ele montou uma situação, me chamou para criar uma situação para ele, só para vocês entenderem. O Michel Temer, na época, falou para o Onyx Lorenzoni, que era o chefe da Casa Civil, que queria um, porra, queria um pedaço do governo. E, porra, sobrou a Secretaria de Cultura, porque a primeira coisa que ele fez foi quando ele assumiu, ele acabou com o Ministério da Cultura e tentou diminuir, sabe? Assim, transformou numa Secretaria de Cultura. Embaixo da Secretaria de Cultura tem seis secretarias. Secretaria de Fomento, que é onde fica a Lei Rouanet, Secretaria de Audiovisual, Secretaria de Direitos Autorais, Diversidade, mais um... Enfim, o Bolsonaro me chama no gabinete dele. Ele me chamou. Eu estava quieto lá na Câmara. Eu fui eleito para ser deputado federal. Ele me chamou e falou, olha, o Temer veio através do Onyx, Lorenzoni, e quer um pedaço aqui do meu governo. E, porra, eu vou dar a porra da Secretaria, assim mesmo, vou dar a porra da Secretaria de Cultura. Só que é o seguinte, nós vamos colocar lá o Osmar Terra, que é um deputado de seis mandatos, que é médico, não sabe de porra nenhuma, ainda falou assim para mim, mas, porra, acho que ele não quer problema. Então faz uma coisa para mim, como você conhece a classe artística toda, você monta as seis secretarias para dar suporte para o Osmar Terra e vamos tocar esse barco. E eu fui atrás de pessoas, não fui atrás de nenhum amiguinho meu, eu fui atrás de pessoas que poderiam dar conta do recado dessas secretarias. E comecei a montar isso. A secretaria que a gente teve mais dificuldade, que ninguém queria por ser o Bolsonaro, era justamente a Secretaria da Diversidade. A gente tentou a Marlene Matos, depois eu fui e conversei com a Antônia Fontenelle, enfim, a Antônia Fontenelle hoje, porra, hiperbolsonarista, e na época ela queria, eles é que não quiseram a Antônia Fontenelle. Mas, enfim, montei essa coisa toda. E o Osmar Terra viajou para o Canadá, que a família dele é de lá, e, porra, eu... Final de ano, cada um foi para o seu canto, não sei... Quando chegou em janeiro, lá para o dia 15, 20 de janeiro, eu estou lá e começo a receber ligação. Frota, onde que vai ser minha sala? Onde eu faço o meu crachá? Sabe se eu posso levar a minha secretária? Que horas que eu posso começar? Sabe se vai ter passagem de avião? Meu irmão, para mim, vocês já estavam trabalhando no Ministério. Não, ninguém me chamou para a Secretaria. Aí eu fui no... Primeiro eu fui no Osmar Terra. Cheguei no Osmar para falar com ele e ele falou para mim, ué, eu achei que o Onix já tivesse falado contigo. Aí eu falei, não, o Onix não falou nada comigo. Pô, então vai lá falar com o Onix. Aí eu fui no Onix. Cheguei no Onix lá e falei, Onix, que porra é essa que está acontecendo? Quem queria falar. Pô, aí ele falou, pô, mas achei que o Osmar tivesse falado contigo. Não falou, não? Não. Pô, sabe o que é a frota? No final do ano, quando a gente voltou, você sabe que o Osmar é lá do Rio Grande do Sul também. A gente se encontrou, a gente conversou. Resolvemos trazer um pessoal do Rio Grande do Sul. Resolvemos trazer um pessoal do Rio Grande do Sul. E foda-se o combinado. Exatamente. Aí eu fiquei muito puto, cara. porque eu tinha assumido o compromisso de botar as pessoas lá. Eu chamei as pessoas. Teve gente que saiu 10 anos de Fox para poder vir fazer parte da parada. Aí eu fiquei, cara, assim. Aí eu falei, puta, eu vou falar com o Bolsonaro. Que foi quem me chamou. Aí fui no gabinete dele. Cheguei lá no gabinete dele e falei com ele. Meu irmão, ele tem mania de ficar assim, ó. Aí ele fez assim, ó. Então tá. Quero saber dessa merda, meu irmão. Não, foda-se isso aí, entendeu? Porra, não vai me trazer esse problema, caralho. Vai falar com a porra do ônibus. Falei, porra, saí da sala do ônibus agora. Não, não sei o quê. Não quero saber dessa porra. Eu falei, é isso. É isso. Eu falei, beleza. Desci, meu irmão. Eu saí do palácio. Eu fui a pé até a câmara. Eu tava de vice-líder. No ódio, né? No ódio. Eu tava de vice-líder. Cheguei lá, tava tendo... É longe? Eu não sei. Não, é do lado. É, 200, 300 mesmo. Aí, porra, tava tendo a... A sessão. Presidente. Tempo de líder, por favor. Aí o presidente me deu, eu subi, meu irmão. Aí eu liguei a metralhadora, ponto 50. E mandei na cara do Bolsonaro, mandei na cara do Onix e na cara do... Do Osmar. Do Osmar Terra. Mas falei de uma maneira violenta. Aí, os PSL, que estavam lá embaixo, olharam pra minha cara e falaram, meu irmão, esse cara é louco. Porque esse cara acabou de entrar aqui com a gente. Como é que esse cara tá fritando o Bolsonaro? Quem não conhecia os bastidores da história, achava, ó, o Frota pirou. Subiu lá e tá, porra, esculachando os caras. Mas eu falei de uma maneira muito forte. Isso abriu um racha. O Bolsonaro chama a Carla Zambelli, o Daniel Silveira, e fala assim, ó, eu quero a cabeça do Frota. O Frota tá falando merda lá, entendeu? Porra, falando alto e o caralho. Eu quero a cabeça dele. E fez um... Eles fizeram um abaixo-assinado, comandado pela Carla Zambelli e pelo Daniel Silveira, pedindo a minha cabeça pro Luciano Bivar. Eu não tô sabendo que eles estão fazendo isso aqui. No meio dessa parada e entre essa questão da cultura, estoura a bomba do Queiroz. E eu, porra, entrei lá com o discurso de combater a corrupção, como tô até hoje. Então eu subo no plenário e falo, eu quero a prisão desse vagabundo, desse safado do Queiroz. Toca o meu telefone. É o Bolsonaro. Vou reprisar aqui o que ele falou pra mim no telefone. Caralho, você tá pensando que você é quem, porra? Fecha essa matraca. Tu quer me prejudicar? Quer prejudicar meu filho, porra? Tá pensando o quê? E desligou o telefone na minha cara. Aí passou, o Flávio Bolsonaro tava no Senado, atravessou do Senado pra Câmara, veio e subiu lá no plenário. Eu fiquei lá em cima. Tinha que acabar de tomar uma porrada do presidente. Eu falei, caralho, mas eu pedi a prisão de um corrupto. Eu não pedi a prisão de um cara, gente boa. Pedi do Queiroz. Tava a cara do Queiroz espalhada pra todo lugar, por causa da rachadinha. Porra, eu fiquei assim, né, cara? Eu não esperava. Aí vem o Flávio Bolsonaro. Aí chega o Flávio Bolsonaro pra mim e faz assim, ó. Papai tá puto contigo. Papai tá puto contigo. Eu falei, puto por quê, porra? Porra, como é que tu pede a prisão do Queiroz, Flota? Quer me fuder, porra? Quer fuder meu pai? Porra, Flota. Papai tá puto contigo, cara. E no dia seguinte, tinha um café da manhã no palácio. E meu nome tava no café da manhã. E eu ainda tive a cara de pau de ir no café da manhã. E aí eu chego no café da manhã, tá lotada aquela parada. Porra, o Bolsonaro tava com o Paulo Guedes e o caralho. Ele me viu, meu irmão. Ele soltou o freio e veio na minha direção. Chegou, porra. Chegou perto, me agarrou aqui assim, pelo braço e falou, Porra, tá falando muito. Fecha essa matraca. E aí, tinha uma mulher gravando. Eu não tô sabendo, nem o Bolsonaro. Isso tem no Google aí, pra quem quiser ver. E o Bolsonaro, ele é cheio dessas brincadeirinhas dele de Ah, estou casando com o Paulo Guedes. Ah, o Rodrigo Maia é minha noiva. Ele tem sempre essas brincadeirinhas. Aí, depois que ele fala isso pra mim, ele vira e fala assim, Porra, fecha essa matraca. Porra, senão eu nunca mais vou transar contigo, frota. Fodeu. Porra, a mulher gravou essa parada, mano. Aí a mulher edita essa porra e solta. Então, fica o presidente assim, porra, senão eu nunca mais vou transar contigo, frota. O cara falando no meu ouvido aqui, mano. Olha que situação porra escrota e surreal na parada, mano. Entendeu? Porra, se pegar agora no Google e colocar aí, vocês vão ver. Como é? Um presidente mandando, porra, uma parada dessa pra mim. Entendeu? Então, aí foi o meu racha. Aí, o Luciano, só pra encerrar a história aqui, pra o Google poder falar também. Aí veio o Luciano Bivá e me chamou na sala dele, dias depois. Aí chegou, o Luciano é meu amigo pra caralho. O Luciano chegou pra mim e falou, frota, Bolsonaro pediu tua cabeça. Falei, puta, não te quer mais no PSL. Aí, porra, porque eu chamei o Queiroz de corrupto e porque, porra, eu reclamei com ele de uma porra que ele me traiu, o Bolsonaro. Não fui eu que traí ele. Tu vai me expulsar, Luciano? Sim. Ele falou, porra, cara. Aí eu abaixo assinado aqui. Vários deputados encabeçando o Daniel Silveira com a Carla Zambelli. Aí eu falei, porra, cara. Então, só vou te pedir pra você me dar um tempo, porque se tu me expulsar agora, assim, cara de pau, eu, porra, vou perder meu mandato. Aí ele falou, não, vamos ajeitar e vai vendo. E aí, porra, cara, eu fui, né, conversando com outros partidos e pá, pá, pá. Mas, porra, chegou a hora da expulsão, o cara me expulsou. Mas essa é a história e só existe esta versão, entendeu? E tanto só existe essa versão que o Bolsonaro, ele só não me chama... Além de ele ter me chamado pessoalmente pra falar com isso, comigo, ele gravou várias vezes no WhatsApp dele. Eu tenho gravado, já mostrei isso em vários lugares, entendeu? Ele não só esculachando, como ele falando do Osmar Terra, que o Osmar Terra, porra, não presta pra porra nenhuma. E que, porra, pediram pra botar ele no governo, na Secretaria de Cultura, que ele de cultura não entende nada. E você vê que aconteceu, o que aconteceu? O Osmar Terra não deu certo, aí veio o Henrique Pires, não deu certo, pediu pra sair um mês depois. Aí vieram em São Paulo, pegaram um cara chamado Ricardo Braga, do banco, de um banco. O cara foi lá, ficou 30 dias, não suportou. Aí botaram aquele Roberto Alvim, que acabou naquela cena que ele gravou, nazista, aquela parada toda, né? Caralho, como é que isso passou? Então, aí o cara foi exonerado e aí eles trouxeram a Regina Duarte, mano. Eu trabalhei com a Regina Duarte na Globo. Qualquer pessoa, porra, em sã consciência, olhar pra Regina Duarte, sabia que a Regina Duarte não ia aguentar aquela pressão, mano. Ali, ali era o, porra, é o caos da, porra, do apocalipse, entendeu? E ela, a Regina Duarte, cara, namoradinha do Brasil, porra, ainda fez aquele discurso, eu quero fazer da cultura o pum do palhaço. Mano, com Bolsonaro por trás, cara, ela não resistiu, ela foi embora.